Tá com fé, irmão? Fé! É? Vai ser tremendo Tá sobrando fé Tá com fé mesmo, irmão? Amém, dá um amém, dá um amém com fé É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé Amém? Sem fé não tem como E nós queremos agradar o Senhor porque Ele quer falar conosco E essa palavra vai gerar vida na nossa vida A introdução ontem já foi forte o negócio Imagina o que não vai ser o desenvolvimento Né, amados? Quem não tava aqui, quem tava aqui Sabe do que eu tô falando, amém? Põe a tua mão com fé, então Pra que o Márcio continue sendo instrumento de Deus Aleluia, Senhor Te louvamos, Senhor, te damos graça Senhor, pelas tuas bênçãos Pela tua misericórdia, Senhor De podermos estar neste lugar Senhor, pela comunhão com os nossos irmãos Senhor, obrigado Obrigado pela palavra que tu estás trazendo Senhor, estás ministrando ao nosso coração Queremos, Senhor, pedir tua bênção Tua graça sobre a vida do Moacir Teu servo, Senhor Pai, venha ministrar, Senhor meu Deus Aquilo que está no teu coração Venha ministrar, Senhor Através da boca do Moacir Senhor, e que cada um aqui, Senhor Venha receber de ti Esteja com o coração completamente Aberto e quebrantado, Senhor Pra receber, Senhor meu Deus Da tua palavra Da tua verdade No nome de Jesus Nós louvamos e te agradecemos, Pai Muito obrigado, Senhor Amém, Jesus Amém Tem que ligar Amém Ontem Tivemos já um tempo bom aqui E Os que não estavam É bom depois Vamos ter um intervalo bom aí A tarde, então Ouvir um pouquinho do que foi falado ontem Alguma coisa Vai dar pra repetir Mas não muito Que vai ser importante pra todos aí Essa palavra que estamos ouvindo É uma palavra simples Conhecida E que está sendo trazida Pra nos Gerar fé em nosso coração E nos posicionar realmente Naquilo que Deus tem feito por nós Então Ontem falei pros irmãos que Esse ensino Essa palavra de Cristo Sobre o novo nascimento em Cristo Ela Ela está sendo Atingida pelas trevas Para ser Roubada Do meio da igreja A igreja está esquecendo Que é preciso nascer de novo Senão Não pode ver o reino de Deus Há uma expressão Que tem sido lembrada Desde a primeira vez Que ministrei Essa palavra Alguns anos atrás Conhecida como Bem-nascido E eu vou explicar Por que bem-nascido Eu testemunhei ontem Que no mês de setembro Do ano que eu comecei A olhar a palavra Sobre esse assunto Nós tínhamos perdido Mais ou menos Umas 30 pessoas Num mês só E eu não conseguia compreender Por que que Isso tinha acontecido E depois então Fui buscar o Senhor E compreendi Algumas coisas Que estou repartindo Mas num encontro Em Porto Alegre Onde estava O Cristian Romo Ele começou Na sua pregação Falar de alguém Lá no Chile Que havia Estado entre os irmãos Mas que depois Se afastou E ele disse Que Aquela pessoa Tinha se afastado Como ele fala Em espanhol Então ele disse Que aquela pessoa Havia se afastado Porque não era Bem-nascido Eu escutei aquilo Eu digo Essa é a chave Então eu peguei A apostila Que tinha feito Já escrevi Bem-nascido Em vez de colocar Novo-nascimento Botei Bem-nascido E assim é conhecida Até hoje Essa palavra Vamos recordar João 3.16 Que vimos ontem Já sabemos de cor Mas eu prefiro Que olhem Na palavra Porque Visualiza um pouco melhor Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Ontem Lembrei os irmãos E vou lembrá-los De novo Hoje A vinda De Jesus Foi uma declaração De amor De Deus Por toda a humanidade Então Então não existe Então não existe Nenhuma pessoa Debaixo dos céus Sobre a terra Que não seja Alvo Ou objeto Do amor De Deus Ninguém pode Dizer que não é amado Pelo Senhor Agora a maneira Como Deus expressou O seu amor É que vai Além da nossa compreensão Porque ele tomou O seu filho E nos deu Nos deu o seu filho Porque nós Já estávamos Eternamente Separados De Deus Não havia Conserto Para a humanidade Jesus fala isso Aqui mesmo Ele diz que Quem não crê Já está julgado Quem não Quem crê Não é julgado Quem não crê Já está julgado Então nós A humanidade inteira Já estava condenada E estas coisas Nós precisamos Gravar bem Porque Se nós perdemos isto Nosso evangelho muda As pessoas Vêm para estar conosco Sem passar Pelo reino Pela porta E nós ficamos Aí com uma mistura Um misto de gente Como aconteceu Quando Israel Saiu do Egito Lembram? Quando Israel Saiu do Egito Saiu com eles Um misto de gente Tinha egípcio Tinha tudo Tinha gente do Egito Que gostava dos judeus Foi junto E aí aquele mar Se abriu Aí mesmo Que eles foram Gostaram Daquela experiência Atravessaram O mar a seco E se foram Mas lá do outro lado Começaram a criar Problema Entre os judeus Se vocês leem bem Êxodo Vocês vão ver Que eles Esse misto de gente Foram os principais No início Pelo menos Que começaram Ah, mas lá Que saudade Da comida do Egito Começaram a ter saudade De cebola De pepino De um monte de coisa Que tinha no Egito Porque eles Não eram judeus Mas já estavam Contaminando Depois os judeuzinhos Também já se meteram Na mesma encrenca Todo mundo foi Na mesma conversa Então Um pouquinho De fermento Levedo A toda a massa Numa tradução Lá de Uruguaiana Uma única Batatinha podre Apodrece O saco Todo Porque Agora as batatas Já estão assim À disposição Mas naquele tempo Se vendia batata No saco da batata Tinha aquele saco De 50 quilos De batata Hoje não Hoje a gente vai No Zafari E está lá As batatinhas Tudo limpinhas E bonitinhas Só comprar Nós não podemos Perder de vista Esta palavra Que nos diz Como é Que nasce Alguém Em Cristo Jesus Então sobre isso Falamos muito ontem Não há tempo Para Para repetir As coisas Que foram Faladas ontem Mas eu Queria agora Começando esta parte Dizer para os irmãos Que gravem bem isto Que o velho homem Adão Estava realmente Condenado Não são suas obras Agora Que o condenaram Não é mais Se ele Parar De fazer Coisas ruins Nós estamos Assim Muito focados Hoje Em avaliar E julgar As pessoas Pela qualidade Das suas obras Então hoje No mundo Existem pessoas Melhores Piores Médio Nós temos Uma Uma turma Que é Socialmente Terrível Ou seja Matam Roubam Fazem um monte De coisa Nós temos Uma elite Equilibrada Que nós Pensamos Então Que é Gente De bem Mas eles Recebem o dinheiro Do traficante E nós Ficamos só Falando mal Do traficante Então A sociedade A sociedade De uma maneira Geral Ela Ela se equilibra Em algumas Coisas Mas a bíblia Diz que Todos Estão Separados De Deus Completamente Separados De Deus Então é preciso Compreender isto É preciso Compreender isto E eu Confesso Que Às vezes Ouço Testemunhos Que Parece que Anulam Essa palavra Nesse mesmo Capítulo 3 Lemos ontem Vou ler de novo Capítulo 3 Versículo 1 De João Diz Havia entre os fariseus Um homem Chamado Nicodemos Um dos principais Dos judeus Este de noite Foi ter com Jesus E lhe disse Rabi Sabemos Que és mestre Vindo da parte De Deus Porque ninguém Pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver Com ele Melhorou o retorno Aqui Até eu Estou me ouvindo Agora A isto A isto Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Não nascer De novo Não pode Ver O reino De Deus Quem está Falando aqui É Jesus Que está Falando Irmãos Jesus Está falando Se alguém Não nascer De novo Não pode Ver o reino De Deus E a palavra Aqui traduzida Para de novo Lembrei os irmãos Ontem A verdade A tradução Dela É De cima É de cima Foi traduzida Em português De novo Até cabe Porque o nascimento Natural Não serve Precisa nascer De novo Precisa ter um nascimento No espírito Só que o nascimento Do espírito Aí é que nos confundimos Porque nós pensamos Que esse nascimento Do espírito Ele pode acontecer Pelo convívio Essa doutrina Já está Introduzida Na igreja Em todo lugar Traz para perto Que ele Daqui a pouco Ele Daqui a pouco Ele vai aprender A andar Como vocês andam Mas vai estar Morto No seu espírito Muito cuidado Com isso Vocês começam A ensiná-lo E ele está Morto Se der tempo Vou lembrar Mas já vou Caso não dê tempo Já lembre agora O Mário Roberto Falava que Não se dá milho Para os ovos Nós damos o milho Para os pintinhos Que nascem Depois que nasce o pinto É que se dá milho Mas ninguém chega lá E levanta a galinha E diz para a galinha Só um minutinho E daí joga milho Em cima Dos ovos Que ela está chocando Nós fazemos isso Nós tocamos milho Ou Enchemos da palavra de Deus Aqueles que não Podem entender As coisas Que se discernem Espiritualmente Eles não tem como discernir E nós ainda ficamos Como é que ele não entende isso Não pode entender Como vai entender Se não é a natureza dele A natureza que está nele Não entende mesmo Estas coisas Não entende Nós somos assim Versículo 3 A isto respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem Nascer sendo velho Pode por ventura Voltar ao ventre materno E nascer segunda vez Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer da água E do espírito Não pode entrar No reino de Deus O que é nascido Da carne É carne O que é nascido Do espírito É espírito Não te admires De eu te dizer Importa-vos Nascer De novo Jesus disse assim Olha, não fica surpreso Com o que eu estou te dizendo Não fica assim pensando Que eu estou falando Uma bobagem Tem que nascer de novo Tem que nascer de novo Não adianta Não adianta Eu fui num casamento Ano passado Não foi aqui no sul Foi lá em São Paulo E Aí pediram para um sujeito Falar lá Trazer uma palavra Ele é bem conhecido Muito conhecido Não vou dar o nome dele Porque vocês o conhecem Ele não É E ele é um homem De letras Ele é um cara Que tem uma habilidade Com as letras Daí ele chegou E Falou Deixou o pessoal Impressionado E eu fiquei olhando Aí Depois Na hora da janta Perguntaram para mim O que tu achou Minha resposta Para não falar mal do homem Eu disse Olha Foi o melhor Do Adão Melhor Um Adão Se expressando Com uma qualidade Impressionante Pelo menos a palavra Foi Não estou dizendo Que o rapaz lá Não está em Cristo Porque tampouco Sei muito bem dele Melhor O Adão tem uma habilidade Que nos impressiona Os restinhos ainda Das coisas que Estão ainda aí Mas Se não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Pode Se der tempo Vamos falar um pouquinho Sobre o nascer da água E o nascer do espírito Que diz no texto Que Jesus conversa Com o fariseu Simplificando Para nós Não complicarmos muito Não ficarmos O que será que quer Olha Esse negócio de nascer da água Já se viu tudo Se viu de tudo E de tanto pensar Que nascer da água Daqui a pouco Saiu essas doutrinas De dizer Como é que chama De Que o homem Como é que chama A doutrina do Darwin É Evolução Poxa vida Então o nascer da água Vai pensar que nós já fomos Um gerino Alguma vez na vida Alguma coisa assim Entendeu Não é nascer na água É nascer da água Nós nascemos Pelo batismo Nós nascemos Pelo batismo Depois que o nosso espírito Já está vivificado Pela revelação de Cristo E pela fé João Capítulo 1 Versículo 12 O primeiro texto Que lemos hoje Fala que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Agora Nós vamos olhar A continuidade Disto A partir de João 1 12 Diz assim Em João 3 Diz que Deus deu Em João 1 Diz que A todos Quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que creem No seu nome Vocês tem exatamente Assim Na Bíblia de vocês Olha Não tem como Mudar isto Amados irmãos Não tem como Nós as vezes Insistimos Em adequar Os textos Não tem como Não tem como Palavras Palavras Está aí Palavras Está aí Uma vez Alguém Veio pedir oração Por causa de uma Enfermidade E eu falei assim Olha Só quero te dizer uma coisa A Bíblia diz que Jesus tomou sobre ele Toda a enfermidade Tu crê nisso? Crê Essa que está no teu corpo Ele tomou Crê nisso? Crê Então pode ficar curado Tem o que fazer Ele já levou Eu prefiro crer no que diz na palavra Do que o que é real O que é verdade No corpo de alguém No meu De qualquer pessoa Se vem com aquela Enfermidade grave Eu oro Bom, essa aí Jesus tomou sobre ele Isso é o que diz na escritura E ela ficou curada Nem precisou fazer Muita oração O apelo do Espírito É para nós crermos Nós fazemos um barulhão Mas ele não quer Ele só espera Que nós Nós criamos No que está escrito A todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Primeiro Ninguém nasce Filho de Deus Isso já sabem Isso aí já está bem ensinado Para nos tornarmos Filhos de Deus Nós precisamos Receber Cristo E aqui então Entrou uma distorção Que eu não me atrapalho Quando é usada A expressão Confesso que não me atrapalho Mas o entendimento Está errado O aceitar A Cristo É uma verdade A meia boca Então Quando ela é usada Por quem já sabe O que significa Para mim Não tem problema Pode falar Aceitou Jesus Aceitou Jesus Eu não fico assim Dizendo Não, existe isso Não, pode falar Agora eu pergunto Para vocês Mas quem não aceita Jesus O homem morre Por nós Cura Faz tudo O que a gente Precisa Como não aceitar Um sujeito Desses Agora a Bíblia Não está falando Disso A Bíblia Está falando Que É preciso Receber Um poder É preciso Receber Uma Investida Do Espírito Santo Em nós É preciso Receber Algo Novo De Deus Dentro De nós Esse poder Vai nos tornar Filhos de Deus Só que o que Move o Espírito Para botar a vida Para dentro de nós É crer no Senhor Jesus Cristo E crer no Senhor Jesus Cristo Significa Eu creio nele Eu sei quem ele é Eu sei que ele é O filho de Deus Eu sei que ele morreu Por mim Que ele ressuscitou Que ele está vivo E que ele está certo Ele que é o cara Que está certo Então Eu vou recebê-lo Vou imitá-lo Vou segui-lo Isso está No meu coração Então o Espírito Vem dar poder Para ter Uma nova criatura Essa palavra Receberam Ela é Impressionante Porque Eu fui olhar Lá no grego Conforme foi escrito O novo testamento E descobri Que a palavra Que está ali É uma palavra A palavra grega Aqui está meio Espanholada Mas é grega Ela é Lambano Lambano Uma palavrinha Diferente Mas é assim Que está escrito Em grego Ali Traduzido em português Por receberam Agora O que quer dizer Essa palavra Gente A interpretação Dessa palavra Não cabe Na maioria Das igrejas Neste país A palavra Quer dizer Isso aqui Aqui Está Escrito Num sentido Ativo Da palavra Ou seja Sempre Tem que ser Uma Decisão Pessoal E hoje de manhã Vamos falar sobre isso Uma decisão Pessoal O sujeito Ou a sujeita Ele precisa Tomar Uma decisão Pessoal De receber A Cristo E de abandonar A si mesmo Não cabe Os dois Numa pessoa Só Entra Cristo Sai nós A vida De Cristo Não veio Melhorar A nossa A vida De Cristo Veio Substituir A nossa Isso é o que Está escrito No novo Testamento Esse ensino Sobre a vida Substituída De Deus Em nós Também Está deixando De lado Já ninguém Quase fala Mais Agora Tem que haver Uma determinação Pessoal E ainda A palavra Significa assim Com determinação Convicção E iniciativa Olha só Olha só Aqui seria assim Mas a todos Quantos Decidiram Por Ele Estão Determinados A segui-Lo Estão convictos Que Ele É o Senhor E tomaram A iniciativa De dizer Jesus Eu estou aqui Eu te quero Eu me entrego A ti A estes Ele deu o poder De serem feitos Filhos de Deus Agora O que será Que Ele diz Onde colocar O lambano Essa palavra De Deus Onde colocar Isso naqueles Que dizem Que dia Eu culto Lá na tua igreja Domingo De noite Agora com esse frio Não dá Aí um dia O vizinho Fica Compadecido De nós Que estamos evangelizando Ele já Há tanto tempo Aí o vizinho Se compadece De nós E olha Hoje eu vou Na tua igreja Vai lá Dá uma olhada Examina Canta Muito bom Muito bom Daqui a pouco Começa a vir Começa a vir Aí um dia Para deixar a consciência Dele mais religiosa Pega um realzinho Assim Dá de oferta E nós Vamos ficando Impressionados Com o fato De que ele Está chegando Mais perto Não está errado Não pense que Eu estou jogando Fora água E nenê Junto Não Não está errado Nós é que Não podemos Pensar Que isso é Novo nascimento Para a pessoa Para a pessoa Ser uma pessoa Bem nascida Ela tem que Olhar para Cristo E dizer É ele mesmo Eu quero ser Como ele é Eu quero estar nele Quero que ele esteja Em mim É uma comunhão É um viver Juntos dos dois Não tem a ver Com essa história De ir à igreja Vir da igreja Vai para lá Vai para lá É uma graça Essa linguagem Mas também Não me atrapalha Mas às vezes Eu fico rindo Porque às vezes A igreja está fechada Às vezes A igreja está Com o telhado Estragado Às vezes A igreja está Sem luz Já tem isso Eu já ouvi O culto foi difícil No culto Essa semana Porque faltou luz Na igreja Essa palavra Eu fui olhar No novo testamento Essa palavra Lambano Para ver Como é que ela Está traduzida Em português Em outros lugares E depois Até posso passar Mas gravem assim Olha só Olha só Como é que Aqui está traduzido Assim O receberam O receberam Deu-lhes O poder de serem filhos Em outros lugares Em vez de estar escrito O receberam Aí na bíblia de vocês Em outros lugares Está escrito assim Pegaram Em outro lugar Está assim Apossaram Em outro lugar Está traduzido A mesma palavra Está traduzida assim Agarraram E em outro lugar Está escrito assim Apoderaram-se Aqui está o receber Mas olhem Pela tradução Que temos Em português Desta palavra Compreendam hoje O que é Uma pessoa Que vem Para Jesus Ela vem Para Cristo Ela O contempla Ela não vê Outra coisa Ela se gruda Nele Daqui Eu não saio Daqui Ninguém me tira É uma graça Quando alguém Ah Eu vou dar um tempo Não vou mais Andar com Jesus Por um tempo É muito difícil Eu não posso Fazer um monte De coisa Eu fico Eu me sinto Privado De um monte De coisa Então Vou Vou largar ele Por um tempo Quando nós Nos sentimos Privados E tristes Porque não podemos Fazer os pecados Tudo o que fazíamos Só tem uma Explicação Para isso Estamos vivos Estamos vivos É sinal Que não morremos E que ele Não vive Em nós Nós o estamos Desprezando O novo homem Criado Segundo Deus Em retidão E justiça Que procedem Da verdade Não nos interessa A todos Quantos O receberam Deu-lhes O poder De serem Feitos Filhos De Deus Sabe Que Às vezes Deveríamos Dizer Para nós E para os Incrédulos O texto De 1 Coríntios 2.9 Que diz assim As coisas Que os olhos Não viram Os ouvidos Não ouviram Nem Quem se encontrou No coração Do homem São estas Que Deus Que Deus preparou Para aqueles Que o amam Jesus Jesus Não veio Para nos Limitar Para nos Tirar O gosto Pela vida Para nos Deixar Aquilo que Não é Atraente E agradável Jesus Veio Para nos Mostrar O que é Verdadeiro O que é Tremendo O que A razão Pela qual Fomos Criados Obrigado O que Nós Nunca Vimos Com os Olhos Humanos Nunca Ouvimos Com os Ouvidos Naturais Isto Está Preparado E nós Não pegamos Tudo isso Que está De graça Porque Nós olhamos Para o Adão Saudade Do Adão Oh Adão Seus pepinos Suas cebolas Eu fui ao enterro De uma irmã Em Porto Alegre Lá no Jardim da Paz Aqueles cemitérios Que não tem defunto Fica tudo Só tem pastinho Assim Sabe Aquele lá Agora é o cemitério Da comunidade Os irmãos Tudo estão se enterrando lá Mas aí Estava todo mundo Lá E eu parado Assim Olhando Toda aquela Experiência Estavam sepultando Irmão Estavam O pessoal Ali junto Consolando E tal E eu Parado Assim Olhei Para o chão Aí tinha a plaquinha Estava em cima Do cara Aí eu olhei A plaquinha Sabe o que Que dizia Na plaquinha Adão Eu digo Tu está aí Rapaz Fica aí Aí eu ri muito Com cuidado Estava no enterro Estava no enterro Todo mundo chorando E eu rindo Vocês imaginam Encontrei o túmulo Do Adão Deus preparou O novo Para nós Deus preparou O novo Para nós Quando Deus Nos criou Quando ele Pensou Quando o projeto Estava na sua mente De nos criar Ele A ideia De nos criar Ele Esteve Olhando Para o seu filho E nos criou E nós Por causa Dessa terrível Incredulidade Que veio Sobre o casalzinho No jardim Nos afastamos Do que era verdadeiro E ficamos Com o que é Engano Mentira E assim está Até hoje O planeta Agora Deus Envia o seu filho Na cruz do Calvário Para morrer por nós Ele Ele Ressuscita O seu filho E dá Uma Uma Vida Eterna Para nós A vida Eterna Que nós recebemos Ela Ela tem o poder Da ressurreição Nela Se foi capaz De levantar Um defunto E sem Estar Com seu corpo Em decomposição O que não pode fazer Em nós Que estamos com esses Corpinhos saudáveis Será que Esse poder De ressurreição Dentro de nós Não é poderoso Para nos transformar Completamente É Mas é preciso Recebê-lo Como ele é Senão não vai Aí acontece o seguinte Ficamos naquela Naquele grupo de pessoas Religiosas O religioso É aquele Adão Que gosta De falar Das coisas De Deus O religioso É aquele sujeito Que precisa Fazer coisas Religiosas E não é porque Ele é boa gente Não É porque A sua consciência É terrível Golpeia Todo dia Então ele faz Umas obrinhas Para Deus Dá uma melhorada Na consciência Mas não recebe Vida eterna Agora Nós vamos examinar Os erros Que cometemos Nessa Nesse Incluir Pessoas Na igreja A todos Quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Os que creem No seu nome Aí olha o versículo 13 Os quais Quem são os quais São aqueles Que Deus Deu O poder De serem Feitos Filhos de Deus Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que Deus Deu o poder Para serem feitos Filhos de Deus Aí no versículo 13 Se define quem são Os quais Não Nasceram Do sangue Isso Isso quer dizer Que não Não Pode ser Pelo Nascimento Natural Aquela história De filho de peixe Peixinho é Não existe Nós sabemos Que nossos filhos Precisam se converter Eu agora tenho Dois netinhos Fico olhando São lindos 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 Parece que já tem Vida eterna Mas vão precisar Se encontrar Com Jesus Vão precisar E não só se encontrar Com ele Porque muita gente Se encontra com Jesus Tem que se encontrar Com ele E sair transformado Desse encontro Então pelo sangue Não Agora olhem só O que que acontecia No tempo de Jesus Primeira Coríntios 2.11 Agora vamos tomar Um tempinho mais Aqui para poder Esclarecer bem isto Primeira Coríntios 2.11 Porque qual dos homens Sabe as coisas Não Qual dos homens Sabe as coisas Do homem Se não o seu próprio Espírito que nele está Assim também As coisas de Deus Ninguém as conhece Se não o Espírito De Deus Ora nós Não temos recebido O Espírito Do mundo E sim O Espírito Que vem De Deus Para que Olha Tem que sublinhar isto Para que Conheçamos O que por Deus Nos foi dado Gratuitamente Para que nós Conheçamos O que Deus Nos deu Gratuitamente Tem que ser Pelo Espírito De Deus Não tem como Conhecer as coisas De Deus Se não houver Uma ação Do Espírito Em nós O Espírito Vem E convence O mundo Do pecado Da justiça E do juízo Tudo isso Por causa De Jesus Versículo 13 Disto também falamos Não em palavras Ensinadas Pela sabedoria humana Hoje já estamos falando Um monte de palavras Ensinadas Pela sabedoria humana E estamos fazendo Isto em nome de Jesus Ainda Pior ainda Disto também falamos Não em palavras Ensinadas Pela sabedoria humana Mas ensinadas Pelo Espírito Conferindo Coisas espirituais Com espirituais Ou seja Para eu saber Que coisa espiritual Está acontecendo Com qualquer pessoa Eu preciso conferir Com as coisas Que a Bíblia Diz Que tem que acontecer Com aquela pessoa Ora O homem natural Não aceita As coisas Do Espírito De Deus Porque eles São loucura E não pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente Então nós Não podemos Pensar Que um homem natural Só porque Por exemplo Ele é filho De crente Porque nasceu Na igreja Porque passou Anos na escolinha Dominical Porque conhece De cor A história De Abraão Isaac Jacó Porque sabe Tudo Sobre As parábolas De Jesus Porque já Decorou A vida e obra De Cristo As oito verdades Ele pode Saber tudo isso Mas não está Discernindo Nada disso E nós Então podemos Tomá-lo Como um irmão Em Cristo Ou como alguém Que já recebeu O poder Para se tornar Filho de Deus Mas não esqueçam Que a Bíblia diz Que o Espírito Que vem de Deus Ele É que nos faz Conhecer O que de Deus Nos foi dado Gratuitamente Nós podemos Repetir E nós podemos Insistir E não estou Dizendo também Que não se faça Parece hoje aqui Que eu estou liquidando Com tudo que se faz Não Pode continuar fazendo Tudo que vocês fazem Só não esqueçam Que para nascer De novo Vai ter que haver Uma ação Do Espírito Santo Senão não vai Acontecer nada O homem natural Não entende As coisas do Espírito Mas o homem natural Ele é esperto Ele é esperto Ele vê que no nosso meio Está muito bom Vou ficar nessa igreja Também todo mundo Tem que ter uma igreja Vou ficar nessa E daqui a pouco Tem uma menina Que interessa a ele Ou um menino E por aí Aí mesmo Que a igreja é boa E vai ficando Agora Nós não podemos Pensar Que Se não nascer De novo Se não nascer Do alto Está resolvido Com Deus É por isso Que eu quero alertar Os irmãos Não se impressionem Com essas doutrinas Que estão por aí Sendo pregadas Hoje Elas são terríveis Por causa Por causa dele Ele é que não Aguenta De amor Por nós Mandou Seu filho Eu não quero Perder nenhum Eu não quero Que nenhum Se perca Mandou Seu filho Agora Quando nós Tomamos isso Tudo E centralizamos Em nós 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 não somos A razão Das coisas A razão É ele O motivo É ele O centro É ele Tudo é ele E nós Nele E nós Nele Jesus É que é o assunto De Deus Jesus É que a alegria De Deus Ele nos Incluiu Em Cristo Porque Cristo É o prazer Do Pai No tempo Lá De Jesus Os Os fariseus Chegavam Assim Mateus Capítulo 3 Versículo 7 Vendo ele Porém Que muitos Fariseus E saduceus Vinham Ao batismo Disse-lhes Raça De víboras Quem vos Induziu A fugir Da ira Vindoura Produzi Pois Frutos Dignos De arrependimento E não comeceis A dizer Entre vós Mesmos Temos Por pai Abraão Porque eu Vos afirmo Que destas Pedras Deus Pode Suscitar Filhos A Abraão Os fariseus Eles Estavam Nesta Questão Que Lemos em João 1 13 Os quais Não nasceram Do Sangue Eles Estavam Querendo Impor-se Diante De João Batista Por causa De sua Descendência Eles Estavam Invocando A questão De serem Geração De Abraão Então Deus Deus tem Que aceitá-los Porque Abraão É o pai Da fé Nós somos Geração De Abraão Então Pode nos batizar Aí porque Nós não Tem conversa Nós E Deus Estamos Aliançados Estamos Afinadinhos E o João Batista Olhou para eles E disse Raça de Víboros Vocês Não tem Nada Com Deus Vocês sabem Qual é a palavra Aqui traduzida Raça de Víboros Vocês sabem Qual é A melhor Tradução Aqui Descendência Geração É isso Que está Escrito O João Batista Na verdade Disse para eles Vocês são Descendentes Da cobra E não De Abraão Ele Jesus já tinha Dito para eles Depois disse para eles O pai de vocês É o diabo Jesus falou Para eles Em João 8 Não 12 Alguma coisa Vocês são Filhos do diabo E eles Vêm para ser Batizados Eles Queriam Estar Na igreja Eles Vêm Tudo Na fila Aquele monte De pecador Na fila E eles Lá Vamos pegar Um batismo Aí Porque Está na moda Mas o João Batista Olhou para aquelas Figurinhas E já cortou E eles Invocaram Então a questão De serem Descendentes Ou seja Nascidos Do sangue De Abraão E não Valeu Para entrar No reino De Deus Isso não vale Isso não Justifica Isso não Ajuda em nada Não adianta Ser filho De pastor Não, não Mas eu acho Que Deus Vai levar em conta Sou filho De pastor Pois é Só vai ser Filho De pastor Enquanto o pastor Estiver vivo Depois não vai ser Filho de ninguém É preciso Entender Que precisa Nascer De novo Sem remendo Não haverá Remendos No velho Homem Gravem 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 Deus Não vai Consertar O velho Homem Nós que já fomos Bem ruinzinhos No passado Eu lembro De obras Que praticava Quando não estava Em Cristo Gente Lembro daquela Propaganda Do negócio De matar bicho Terrível Até contra os Insetos Os mais antigos Lembram dessa propaganda Coisa de 30 anos Atrás Agora Se alguém Chega para mim E diz assim Puxa Quem te viu Quem te vê Como tu mudou Imagina se eu digo assim É, mudei Graças a Deus Mudei Estou muito mudado Isso é uma loucura Essa afirmação Eu não mudei Gente Eu morri Se eu tivesse mudado Eu ainda poderia voltar Para aquelas coisas Mas hoje Mas hoje eu não volto Para aquelas obras Por quê? Porque elas Não estão mais Dentro de mim É por isso É por isso Elas é que foram Tiradas de mim Por que Que foram tiradas? Porque O Cristo De Deus Veio morar em mim Então Quando acontece O novo nascimento Acontece Uma transformação Imediata É na hora E vamos ver Isso ainda É as duas O almoço Que horas eu não me lembro Há uma Quer dar um intervalo? Deixa eu só terminar o sangue aqui Porque senão vai O pessoal vai ficar com sangue Pela metade aí Não se pode remendar Não se pode consertar Tem que ter uma vida nova A vida natural Não adianta mais Ela não vai servir Ela nunca servirá O homem natural Não serve mais Por isso que Jesus veio Morreu a nossa morte Para habitar em nós Então não adianta pensar Que nós Por sermos Ter uma história Meu avô Foi missionário Minha avó Também era dona da igreja O meu Os meus pais Serviram muito Na escola dominical E Então Deus vai olhar para mim E vai ver que Eu sou o cara Não Deus vai olhar para ti E vai dizer Importa-vos Nascer de novo Senão não vai Encontrar mais O vovô missionário Nem a vovó Só que era dona da igreja Tem que voltar E nascer De novo Jesus fala de Odres novos E vinho novo E odres velhos E odres novos E vinho Lembra da história toda? Não adianta Não se põe Vinho novo Em odre velho O ensino É o mais Claro É tudo muito simples Se põe vinho novo No odre velho O que que acontece? Explode o odre E o vinho E o vinho vai fora Não cabe Não suporta É preciso um vinho novo Mas é preciso um odre novo Um santuário novo Um santuário lavado no sangue Um santuário renascido Bem-nascido Bem-nascido Então não adianta dizer Que é descendente de Abraão Olha só o que O João Batista disse para eles Aí eles vieram Não, mas nós somos geração de Abraão Não, vocês são geração da cobra E em Gálatas capítulo 3 Já vou terminar essa parte aqui Daí vocês já podem sair para o intervalo Gálatas 3 Versículo, 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 versículo 16 Gálatas 3, 16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão E ao seu descendente Não diz E aos descendentes Como se falando de muitos Porém, como de um só Olha o erro que estavam os fariseus Não, nós somos descendentes de Abraão As promessas foram feitas para o seu descendente Diz aí o texto Não diz E aos descendentes Como se falando de muitos Mas de um só E ao teu descendente Que é Cristo Então, João Batista Vocês não estão em Cristo Vocês são geração da cobra Vocês têm que se arrepender De andar rastejando Vocês têm que se arrepender Eu estou preparando o caminho do Senhor Eu estou alinhavando aí para vocês poderem se encontrar com Ele Então, preparar o caminho significa Vocês vão ter que se arrepender Tem que se arrepender 3.26 Galatas ainda 3.29 Olha só como é claro Como é claro Então, os quais não nasceram do sangue Isso aí tem que ficar bem entendido Os quais não nasceram do sangue Olha Galatas 3.29 E se sois de Cristo Também sois descendentes de Abraão E herdeiros Segundo a promessa Ah, agora nós já sabemos Qual é a descendência de Abraão São os que são de Cristo Então, o que é Todas aquelas bênçãos lá de Abraão Ele é o pai da fé Ele é o chefe lá do lugar dos salvos Lá dos que ficaram esperando Que Jesus fosse para a cruz Tinha um lugar lá chamado O seio de Abraão O Abraão era o chefe lá E a turma morria Caia lá Os bons, né? Os mais Os outros já caíam direto Naquele lugarzinho quente Onde caiu o rico lá Que ficou pedindo que viesse molhar A boca dele Porque estava com sede A descendência Agora, entre aspas A descendência natural de Deus Ela não é natural Ela é espiritual O Abraão foi justificado pela fé E Cristo é o descendente de Abraão E nós precisamos estar em Cristo Para nos incluir em toda a história de Deus Para a humanidade Agora, olha o que aconteceu com o Zaqueu Vocês lembram do Zaqueu? O Zaqueu era ladrãozinho Jesus entrou na casa do Zaqueu E não falou nada Pai, esse cara é ladrão Mas Jesus não disse para ele Os ladrões não andarão no reino Ficou na dele O Senhor ficou na dele Mas o Zaqueu Ficou impactado pela presença do Espírito Santo E o Zaqueu E o Zaqueu começou a ficar mal E começou a experimentar Um profundo Arrependimento Aí ele chegou para Jesus E disse Olha que papo furado Se alguma vez Eu defraudei alguém Eu vou devolver e tal E fez toda aquela restituição Ficou com um pouquinho Deu tudo Jesus Jesus fala uma coisa Sobre ele Isso depois vocês podem ler Está em Lucas 19 Jesus diz assim Hoje entrou salvação aqui E aí Jesus diz mais uma coisa Porque também este É filho de Abraão Isso Está escrito lá Este é filho de Abraão Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão Aquilo que os fariseus mais queriam ser chamados Jesus chamou Zaqueu Que era um ladrão Um cara que era terrível Jesus disse Este é filho de Abraão Por quê? Porque ele creu em mim E se arrependeu profundamente do seu pecado Olhem como é necessário Uma transformação no coração Operada pelo Espírito Santo Tem muita coisa para falar gente Mas o que eu vou fazer? Os justos Os fariseus eram justos Eles achavam justos E o resto tudo era uma plebe Vocês leem depois João Capítulo 9 de João Pode ler todo o capítulo aí nos intervalos Vocês vão rir Aquele ceguinho que Jesus curou Eu tenho certeza que aquele ceguinho Poderia ter nascido em Uruguaiana Porque A experiência dele É Eu me identifico muito É muito parecida com a minha Eu nunca fui cego dos olhos Mas eu fui cego mesmo Eu amo aquele capítulo Eu amo aquele cara Eu me acho assim E a forma simples e tosca que ele responde Só lá na minha terra se fala daquele jeito Mas ele Teve os seus olhos abertos Pelo Senhor E os fariseus chegaram nele Queriam explicação Ele dava explicação E os fariseus Mas tu nasceu todo em pecado E quer ficar nos ensinando a nós Os fariseus eram muito justos Olha o que acontece com estes justos Não se humilham Nunca se humilham Não precisam de salvação Não precisam de vida eterna Já viram tudo Não sabem que as coisas que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram Essas é que estão preparadas Não podem ver isto Mas por questão de conveniência Vem congregar conosco Vem viver conosco E nos trazer problema Nunca aceitam uma mudança de governo Na sua vida Nunca aceitam Que a palavra de Deus Determine algo sobre eles Ficam entre nós Mas nós tomamos um cansaço Para fazer com que aprendam Coisas básicas Do caráter de Cristo Ah, mas não pode ser assim Não, mas Jesus não pode ser assim Não, mas eu não posso fazer isso Então não aceitam As coisas básicas de Cristo E nós ficamos ali Jogando milho em cima dos ovos Porque nós precisamos entender Que se não nasce do alto Não aceita a palavra Ela não pode Não entra Não discerne Então não adianta argumentar Que nasceu daqui ou dali Amém? Daqui a pouquinho vamos continuar Tem carne Tem um monte de coisa aqui para nascer ainda João capítulo 1 Versículo 13 Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus Então nós já vimos Os que não nasceram do sangue Essa continuidade da vida natural Ela não Ela não pode Atender A necessidade De termos comunhão com Deus A vida natural Mesmo que melhore bastante Mesmo que se torne uma pessoa Agradável Honesta E tudo mais Isto não pode Aproximá-lo de Deus Porque Sem o novo nascimento Não tem como Chegar em Deus O contato A comunhão de Deus Conosco É no espírito Quando Deus Vem para falar conosco Ele vem no nosso espírito Ele vem direto no nosso espírito Agora se ele chega ali E está morto Ele não fala Mesmo que a alma Faça grandes coisas Como ele fala Longas orações Vai lá e Conta As pedrinhas Tudo Ele fala Longas orações Entendeu? E não adianta nada Não chega perto Olha aí um detalhezinho Interessante Aqui em Lucas Capítulo 13 Depois eu volto Ali no João Naquela mesma ocasião Chegando alguns Falavam a Jesus A respeito dos galileus Cujo sangue Pilatos Misturara com os sacrifícios Que os mesmos realizavam Ele porém lhes disse Pensais que esses galileus Eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem padecido Estas coisas Não eram Eu vou lá firmo Se porém não vos arrepender Diz Todos Igualmente Perecereis Impressionante o ensino de Jesus Aqui Porque ele Pensa que porque os caras Foram tratados dessa maneira Eram mais pecadores No versículo 4 Ou cuidais que aqueles 18 Sobre os quais desabou A torre de Selué E os matou Eram mais culpados Que todos os outros Habitantes de Jerusalém Ou seja Os caras estavam passando Debaixo de uma torre A torre caiu E matou todos Aí todo mundo diz Bom, esses aí Eram os mais culpados De Jerusalém Jesus disse E eles não eram Pensam que eles eram Os mais culpados De todos os outros Habitantes de Jerusalém Não eram Eu vou lá firmo Se não vos arrepender Diz Todos Igualmente Perecereis Quer dizer A torre vai cair Na cabeça de todo mundo Se não houver Arrependimento Vejam como está claro aqui Está claro? Muito claro Se não Arrepender Não tem Não tem como João 1,13 Então Depois que fala Da vontade do sangue Fala da vontade da carne João Vamos lá de novo Para ver o texto Como está escrito Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade da carne Então O que seria A vontade da carne? É quando nós Nós mesmos Resolvemos Manifestar Para Deus Alguma coisa Que nos leva A Justificar O fato De que ele tem Que nos aceitar Isso pode se traduzir Em várias coisas Em sacrifícios Em experiências Em Tudo Volta e meia Tem gente subindo O degrau Descendo o degrau Sobe de joelho Caminha de joelho Vai para cá Vai para lá Faz um monte de coisa E termina tudo isso Bom, agora Deus Me aceitou Nem aceitou E nem foi lá Ver o que o cara Estava fazendo Entendeu? Deixou sangrar o joelho Lá Porque não tinha Nada a ver Com aquilo Nada a ver Agora a carne Tem coisas mais Elevadas Por exemplo O intelecto As emoções A vontade Destas coisas Nós não nascemos Para Deus De nenhuma delas Moisés Moisés Uma vez Tinha uma senhora Chorando na reunião Lá na Monteiro Lobato E ela estava Os prantos Eu já devo ter contado Aqui, mas E o Moisés Chegou E impôs as mãos Sobre ela E orou por ela E disse assim Senhor Manifesta teu espírito E consola minha irmã Que está quebrantada Aqui Sofrendo Quebrantada Diante de ti Ela parou Olhou para ele Eu não estou quebrantada Estou irada Estou com raiva Chorava Chorava de raiva Mas chorava Então dava a impressão Que estava se derramando Diante do Senhor As emoções Não nos aproximam De Deus Elas são mentirosas Elas são geradas No homem natural O homem natural Pode ter emoções Normalmente Então uma pessoa Chegar emocionada Diante do Senhor Não significa Que ele vai aceitá-la Se esse estado dela Está relacionado A quebrantamento E arrependimento Bom, daí sim Daí sim Se ela está Profundamente arrependida De ser o que é De estar na situação Que está em Adão Chega diante dele Ele a recebe E ele diz Eu vou te dar poder agora Tu vai se tornar Um filho de Deus Mas do contrário Não E o intelecto Eu já conversei Com gente Que leu toda a Bíblia Já uma vez Um dentista me disse Olha Eu já li toda a Bíblia Não achei nada Ali que me Claro que não ia achar O homem natural Nunca vai entender Ler o fácil Ler só precisa ter olhos E ser alfabetizado Agora Não precisa mais nada Mas compreender Só pelo Espírito Jesus fala Lá em João Quando ele mandava Quando ele falava De comer minha carne E beber do meu sangue Deixou aquela turma De cabelo em pé Ele falou As palavras que vos tenho dito São Espírito e vida Ou seja Vocês não vão entender mesmo A minha palavra É Espírito Olha Dá para entender isso gente Minha palavra É Espírito Às vezes nós ficamos Preocupados Que eles vão Queimar todas as Bíblias Da Terra E nós não vamos Ter mais Bíblia Nem se preocupem A Bíblia pode desaparecer A palavra de Deus Não desaparece Nunca vai desaparecer Nunca vai Em João capítulo 2 No versículo 23 Ele diz assim Estando ele em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Muitos Olha Não era pouca gente Muitos O que aconteceu Com esses muitos Vendo Os sinais Que ele fazia Creram No seu nome Bom Vamos parar aqui Imaginem Estamos numa campanha Evangelística E está lá O pregador ungido E começa a curar A gente Jesus fez isso 500 vezes Pregava e já curava Todo mundo Só que Jesus Não tinha bala perdida Curava todos Ninguém saia O cara não chegava assim E depois Nada Já saia tudo resolvido Mas curava todo mundo Aí os caras estavam lá Viram aquele negócio Tremendo acontecendo Se impressionaram Com aquilo E diz a Bíblia Que creram nele Mas olha Esse cara só pode ser O filho de Deus Olha o que ele está fazendo Então nós já não teríamos Levado essa turma Para o batismo Esses caras se convertendo Olha o versículo 24 Mas o próprio Jesus Não se confiava a eles Porque os conhecia todos Jesus não me deu bola Gente Jesus era um evangelista Que botou fora uma colheita Aqui tinha uma colheita Gente Aqui está escrito Muitos Não é dois Três Que vem à frente Assim Ainda vem à frente Com as costas roxas De tanto ser empurrado Por alguém Vai Vai O cara já chega Com os hematomas Que assim Fica ali durinho Com os bracinhos Muitos Vendo os sinais Que ele fazia Creram no seu nome E o versículo seguinte Diz que Jesus Não deu bola não Jesus não disse Olha aí pai Que colheita Acho que o meu dom É evangelista Olha só Não se confiava Versículo 25 E não precisava De que alguém lhe desse Testemunho a respeito Do homem Porque ele mesmo Sabia o que era A natureza Humana Ele sabia O que que é A carne A carne se emociona Ela toma decisões Ela faz um monte de coisa Que dura dez minutos Entendeu Então nós fazemos coisas Buscamos Trazemos Daqui a pouco O amadinho Que já está conosco Já estamos Já Já estamos Considerando Um milagre Porque já chegamos Lá no livreto 3 Com ele Já não desistiu No livreto 1 Já não desistiu No livreto 2 Já estamos no 3 E o cara Começa a balançar Daqui a pouco Vai embora E daí Dá aquele desânimo Aí nós ficamos Onde foi Que eu errei? Eu devia ter pedido Ajuda Acho que eu não sei Acho que eu não sei Ensinar direito Se tem alguém Que pensa assim Eu vou te consolar Com um versículo aqui Hebreus 4 1 Temamos Temamos portanto Que sendo nos deixada A promessa de entrar No descanso de Deus Suceda parecer Que algum de vós Tenha falhado Agora Leva o versículo 2 Que é importantíssimo Porque também A nós Foram anunciadas As boas novas Como se deu com eles Do jeito Que foi anunciado Para vocês Vocês estão Anunciando Para eles A diferença A diferença está No seguinte Mas a palavra Que eles ouviram Não lhes aproveitou Visto não ter sido Acompanhada Pela fé Naqueles que pregaram Não Naqueles que Ouviram Não creram E nós ficamos Nos culpando Não creram Nós ainda Fomos ensiná-los Nós poderíamos Ter comprado Um novo testamento Comprado não Dado Um novo testamento Dos gideões Para eles E ter dito Olha isso aí Eles tem tudo ali Mas nós ainda Fomos Visitamos Evangelizamos Não aproveitou E nós ficamos assim Não aproveitou Por quê? Porque não houve fé E daqui a pouco Eu vou falar Sobre quando Nós vemos Que não tem fé E daí a gente Pega e bota A nossa fé Lá no outro Para que o outro Creia Pela nossa fé Então Nada da carne Nada da carne Teve um casalzinho Teve um sujeito Que se converteu No início do livro De atos Chamava Simão E literalmente Vocês olham Ali Estava lá O Felipe Fazendo Acontecendo Era gente curada Meu Deus Era um encontro Evangelístico Assim E olha Era meio rapidinho Não tinha armado A tenda Não tinha nada O negócio Foi meio ligeirinho E pegou fogo E aconteceu um monte de coisa Aí descem os apóstolos Começam a impor as mãos E a turma Vai sendo batizada No espírito E o Simão Ele era um mágico Ele era metido Com bruxaria E ele Diz o texto Que ele Se converteu Aí chegam Os irmãos lá Começam a impor as mãos E ele Olha Esses caras Bota uma mãe Você começa a falar Umas coisas diferentes Aí ele chega E diz Olha Eu quero comer Bota aí Eu pago Resposta de Pedro Teu coração Não é Reto Tu está em trevas Mas olha só A igreja No início Nós ficamos impressionados Com aquela igreja Batizaram o Simão E o Simão Não tinha nascido de novo Mas batizaram a figura E ele não tinha nascido E o Ananias e a Zafira Conhecem esse casalzinho? Ninguém bota esse nome Mais nos filhos Estavam lá Congregando Ninguém nasce de novo Da vontade da carne Sabe por quê? 1 Coríntios 6,17 Explica isso Lemos ontem Vamos ler de novo agora Leiam aí por favor 1 Coríntios 6,17 Mas aquele Que se une ao Senhor Um o quê? Para ser um espírito com ele Ele tem que habitar No meu espírito Para ele habitar No meu espírito A morte tem que ter saído daqui Pelo arrependimento O perdão entrou E limpou o espírito Para que ele possa Habitar aqui E fazer disto O seu santuário Mas o homem natural Fica com o espírito morto E nós dizemos Que ele tem comunhão Com Cristo Ele não tem comunhão Com Cristo Ele anda atrás de Cristo Quantas pessoas Jesus deu pão lá 5 mil Homens Além de mulheres e crianças Botam uns 15 mil Pãozinho para todo mundo Quentinho Mas quando terminou O ministério de Jesus Jesus tinha 120 Cadê os 15 mil? Curou 10 leprosos Voltou quantos? Por que aquele um voltou? Aquele Nasceu De novo Jesus disse Tua fé Te salvou Os outros nove Ficaram felizes Com a cura Foram embora Só queriam curar Imagina se Jesus Bá pai Alguma coisa está errada Com a minha pregação Preguei para 10 Só um se converteu Mas ele não tinha esse problema Ele sabia Que não adiantava Voltarem os 10 Mas tinham que nascer Do alto João 1 13 Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Mas Nem da vontade Do homem Tem um texto Antigo Antigo E muito usado Lá na congregação De onde eu vim Não agora Quando eu vim de Porto Alegre De onde eu vim De onde me converti Na Assembleia de Deus Eu escutava muito Esse texto E podia ter aproveitado Mais naquele tempo Mas Eu era muito novinho ainda Na fé Zacarias 4 6 Onde eu vim de Porto Alegre Prosseguiu Ele E me disse Esta é a palavra Do Senhor Azorobabel Não por força Nem por poder Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Dos exércitos É muito comum É muito comum E aqui deve ter casos assim De Por exemplo Esposas Que tem o marido incrédulo Querer ganhá-lo para Cristo Isso é ótimo Tem que ganhar mesmo Pela escritura A estratégia É Um testemunho Que impacte o marido E o Caso da esposa incrédula O marido também Está orando E Se o filho é incrédulo E se Isto Ou patrão Ou quem quer que seja Ou Às vezes Começam a gostar De uma menina Lá no mundo E ela é do mundo mesmo Mas ela é muito bonitinha Então Começa a forçar a barra Para que ela tome Uma decisão Por Cristo E aquela decisão Meia boca Já serve Né Então Começa a forçar E Jesus diz Que ninguém vai Nascer de novo Por vontade Do homem Não adianta Se Conseguirmos Atingir O nosso objetivo De nada Vai adiantar Um Filho Para Deus Só pode Ser gerado Por Deus Se ele é pai Então O DNA Tem que ser dele A semente É dele O nascimento Natural Requer que Que o Espermatozoide Do homem Gere O filho No óvulo Da mulher O filho Espiritual Ele tem que ter A semente De Deus Senão ele não É filho De Deus Em Tiago 1.18 Vocês vão ver Depois Eu vou ler Isso mais adiante Não precisa abrir Agora Diz que nós Fomos Gerados Pela palavra A semente Gravem Gravem São verdades Simples Estão aí Conhecidas Agora Se nós Queremos Forçar Eu me lembro Assim De vários Olha a experiência Sabe Aquelas Aquelas Pessoas Dentro de casa Enchendo a cabeça Do marido A mulher Ou o marido Enchendo a cabeça Da mulher Com versículos E versículos E versículos Daí O marido Levanta A mulher Num canto Lendo a Bíblia E o marido Olha E assim E texto E folheto E bate 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 Na cabeça Do sujeito Para ver Se ele Se converte O cara Fica olhando Fica olhando Fica olhando A Bíblia Diz que é Pelo testemunho Da mulher Pelo testemunho Do homem E depois Nós vamos Falar sobre isso Ainda temos Isto Para falar Ainda Orem Pelo tempo Mas percebam Uma coisa Amados irmãos Do senhor Não adianta Ficar em cima O que que é O ficar em cima Bom Aquele que vai Realmente produzir Alguma coisa Para Deus É Primeiro Ter um testemunho Impecável Diante da pessoa Que nós queremos ganhar Isso sim Mostrar o Espírito Mostrar o Espírito Mostrar Jesus Mostrar Jesus Nós só nos atraímos Por pessoas Que nós Conhecemos Entendeu? Então nós precisamos Ser atraídos Paulo fala uma coisa Que nós deveríamos Ter aprendido com ele Em Filipenses Ele fala assim Filipenses 3 Prossigo para Conquistar Aquilo O que que ele diz? Aquilo Para o que também Fui Conquistado Jesus Conquistou Paulo Ganhou o coração Do Paulo O Paulo Contemplou Seu Senhor E ficou Maravilhado Com ele Ficou cego Mas ficou Maravilhado Era deslumbrante Essa comunhão Com Jesus Então não adianta Forçar Eu tenho aqui Alguns exemplos E um só Pelo menos Para não ir muito longe João Capítulo 4 Nesse capítulo Resumindo aqui a história Jesus se encontra Na beira do poço Com a mulher Samaritana Aquela mulher Que o único nome Que ela tem É de mulher Samaritana Ele chega lá É com ela Que ele conversa Que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito Em verdade Porque são estes Que o Pai procura Para seus adoradores Esta mulher É uma das Pouquíssimas Pessoas Em todo Relato bíblico Que Jesus Pessoalmente Diz Eu sou Messias Ele diz Para ela Ele diz No versículo 26 Ela diz assim No 25 Eu sei Que há de vir O Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Todas as coisas Disse-lhe Jesus Eu sou Eu que falo contigo Como Jesus De comigo E vejo De um homem Que me disse Tudo quanto Tenho feito Será porventura Será este Porventura O Cristo Ela ainda estava Meio desconfiada Mas ela Ela teve um testemunho Versículo 39 Muitos samaritanos Daquela cidade Creram nele Em virtude Do testemunho Da mulher Que anunciara Ele me disse Tudo Quanto lhe tenho feito Olhem só Pelo testemunho Dela Aquela turma Veio tudo Correndo Para ver Jesus E eles vieram Subiu a cidade toda E eles Creram Nele A primeira experiência Que eles tiveram Foi de crer Por causa Do que o Senhor Fez na vida Daquela mulher Para uma cidade Inteira Crer No testemunho Que a mulher Estava dando É porque Ela não era Ficha limpa Como dizia meu pai Não Trigo limpo Meu pai dizia Uma linguagem Lá de Uruguaiano Meu pai olhava Um cara Que não valia Muito Isso aí Não é trigo limpo Então esta mulher Tinha sérios Problemas De caráter E sei lá Que conduta Tinha ela Mas o fato É que quando ela Deu um testemunho A cidade veio Mas ainda assim Eles não tinham Tido a experiência Deles Eles estavam Apoiados Na experiência Dela Versículo 40 Vindo Pois os samaritanos Ter com Jesus Pediam Que permanecesse Com eles E ficou ali Dois dias Muitos outros Creram nele Agora olha o avanço Aqui Creram por causa Da sua palavra Já não é mais Já não é mais pelo testemunho Da mulher Começou a avançar Agora Agora a palavra De Deus Começou a atraí-los Atraí-los Versículo 42 E diziam a mulher Já agora Já agora não é pelo que disseste Que nós cremos Mas porque nós mesmos Temos ouvido E sabemos Que este é Verdadeiramente O salvador do mundo O que que tem aqui? Revelação Revelação O Espírito Santo Os convenceu Do pecado Da justiça E do juízo E eles foram salvos Dá para entender agora Por que que ele levou um tempão Com aquela mulher Na beira do poço? Porque ele sabia que Ela ia botar fogo Naquela cidade É que nem aquelas raposas lá Do que o Sansão Amarrava uma tocha no rabo Botava fogo nos fariseus lá Jesus incendiou o coração Daquela mulher Com sua palavra Ela ficou Impactada Desceu E ganhou uma cidade inteira Ninguém fala dela Como uma evangelista Ela ganhou uma cidade inteira Num dia só Aí Nós vamos conhecê-la Então não adianta Nós pensar Que pelo muito de folheto Pelos versículos bíblicos E pá E pá E bíblia aberta E faz E faz E faz Que vai acontecer alguma coisa Nós precisamos Mesmo É orar Orar Quando alguém Está demorando Para responder Para Deus Alguém que já pode Estar com vocês Alguém que ainda não está Alguém que é um parente Uma mãe Um irmão Um colega Qualquer pessoa Que vocês estão relacionando E que ela resiste Ao evangelho Ou que já está aí Dizendo que ama o evangelho E está andando com vocês Mas não há fruto Na vida dela O que nós temos que fazer Se nós sabemos Que só vai nascer Pela semente de Deus Descerá sobre ti O Espírito Santo Não foi isso que ele disse Para Maria Nós precisamos Com aqueles que já estamos Acompanhando Lê Só lê Lê a palavra Lê a palavra Abre Mateus E lê Lê um capítulo Dois Não cansa muito O vivente Como ele ainda é A alma vivente Então Vai Vai lendo Vai lendo Lê um capítulo Lê dois Depois ora Ora uns dez minutinhos Quinze minutinhos Com ele Se tu já orou todo esse tempo Ora com ele também E Pronto Encerra Nada de ficar dizendo Nada Lê a palavra E ora Pronto Outro dia Quando encontrar de novo Vamos ler a palavra Vamos Legal Gostei de ler a palavra Lê mais um capítulo Lê dois Não vai acontecer nada Não lê Não vai acontecer nada Ora E manda embora Quando vocês chegarem lá Pelo décimo dia Que estão lendo Ele vai dizer assim Para vocês Dá para tu me explicar Uma coisa Outro dia Quando nós lemos Tinha um texto Assim 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 E aquilo começou A me inquietar Dá para tu me dizer O que significa aquilo Ah Tá bom Vamos lá Pá 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 Já Começou A gestação E aí vai 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 Daqui a pouco Se vem o nenenzinho Gerado Pela palavra Pela palavra Então não adianta Ficar insistindo Ah Tem um texto Que eu gosto muito Parece que não tem nada a ver Mas vou ler para vocês Êxodo Êxodo 20 25 Vocês não precisam rir das bobagens Vocês só Se alegrem com a palavra Eu gosto desse texto Porque ele é de uma profundidade Êxodo 20 25 Diz assim Se me levantares Um altar De pedras Não o farás De pedras Lavradas Pois se sobre ele Manejares a tua ferramenta Profaná-lo-ás O que ele está nos dizendo? Se nós vamos fazer alguma coisa para ele Não bota tua mão nisso Deixa que a minha palavra faça A palavra de Deus É viva E eficaz E mais poderosa Do que espada alguma De dois gumes Ela penetra Até a divisão Da alma E do espírito Ela denuncia Tudo que está lá No coração Ela põe para fora Tudo que o cara esconde As sete chaves Ela vai lá dentro Mostra tudo E traz o sujeito para Cristo Quando vocês forem edificar Cristo Na vida de alguém Seja alguém que ainda não conhece Cristo Seja toda essa turma que está aqui na minha frente Não usem Não usem nada do homem Usem a palavra Ela é poderosa para salvar O evangelho é o poder de Deus para salvar Então não pense que alguém tem mais Tem menos Não adianta Não tem recursos Naturais Capazes de gerar Um filho espiritual Não tem Não tem Eu ouvi um testemunho Eu vou contar para vocês Porque me impressiona Um Gideões O pessoal dos Gideões Internacionais Esteve lá conosco E ele contou Várias experiências Essa foi uma que me impressionou Essa foi Na verdade Me tocou muito Porque cai dentro Desta palavra aqui Ele entrou Numa faculdade Numa universidade Para distribuir as biblinhas E aí veio uma moça Que estava em um grupinho Com outros jovens Veio uma moça Daquelas que a gente não sabe mais Qual é o jeito dela Porque Hoje é tudo tão esquisito E tudo cheio de coisas Assim Que vão botando Assim Então Ele deu uma biblinha para ela Dos Gideões Aquela biblinha azulzinha E ela Disse assim para ele Não quero Ele por quê Eu não creio em Deus Eu sou Atoa não Ateia Eu não creio em Deus Eu não Eu sei Eu não lembro bem Das palavras dele Mas o resultado foi Que ela disse Que não queria Porque ela não queria Deus para ela Não existia E que Ela não queria Então ela não queria a Bíblia Agradeceu e não Não sei se agradeceu Mas não quis a Bíblia Deus estava interessado nela Se sou eu Ok Ok Não quer Tem quem quer Pronto Tiveste oportunidade Oh Tu não Deu valor Para o dia Da tua visitação O Deus chegou em ti E tu deixou passar Ou como diz Laero Guaiana O cavalo passou Encilhado E tu não montou Agora Já era Mas esse amado irmão Não fez isso Graças a Deus Ele não fez isso Ele disse assim Para ela Tu tem pecado Tu peca Perguntou para ela Aí ela Não sei se com aquela cara Debochada Assim né Mas ela disse assim Que pecava E que pecava muito E ela Peca Parecia assim Que assim Havia um prazer Em dizer que peca Com a vontade Aí ele disse assim Para ela Contra quem Tu peca Acabou com a história Se não existe Deus Contra quem Que tu peca E a guria Se desmontou Se desmontou E aí Ela Tá me dá Essa tua bíblia Aí ele Aí ele Disse assim Para ela Não Segurou Não Mas tu não Não Agora Tu vai Te humilhar Então a guria Teve uma Experiência Com Cristo Ali Paradinha Ali E foi tão grande A experiência dela Que ela disse assim Me dá mais bíblia Porque eu vou levar Para aquele O grupinho ali Que estava sentado E vou falar com eles Olha Não é a samaritana Já desceu Para contar Já foi contar Não pode ser Com a força Do braço Do homem Que se gera Um filho Para Deus Não adianta Ficar insistindo Mete um versículo Mete um versículo Mete um versículo Eu me lembro Quando morava Num apartamento Eu enchia Todas as caixinhas Do apartamento Com texto bíblico Com Com Folhetinho Todo dia É um folhetinho novo Era O carteiro Saia Entrava Eu Eu digo Um dia Alguém vai Responder Só que A palavra de Deus Não volta vazia Todos aqueles versículos Que a gente já sabe E depois Eu tinha Os folhetes Todos jogados no chão As pessoas tiravam E jogavam Mas quando Começaram a ver Meu modo de viver No meio do condomínio Então Daí é que se interessaram Por estar Mais perto Mas não Por causa Daquele monte De insistência Que eu tinha ali E eu não estou Dizendo que não faço Nada do que eu estou Dizendo aqui Que não produz A vida de Deus Não quer dizer Que não devem fazer Podem fazer Entendeu? Tem gente que se Converteu com folhetinho Então nós não podemos Pensar que o Espírito Santo Ele faz As coisas Que os olhos Não viram Os ouvidos Não viram E nem jamais Desceu o coração Do homem São essas Que ele preparou Então ele faz Coisas Que nós nem Imaginamos Então vão deixando Tocando palavras Mas O admitir Como um discípulo Ou um filho De Deus Tem que ser De acordo com Deus Tem que estar Gerado por Deus Está gerado por Deus Entendeu? Eu tenho dois filhos Uma menina E um rapaz Menina é o modo de dizer Já tem 31 anos E o meu filho Os dois já estão casados Os dois eu sei Que são meus filhos São parecidos com a mãe Graças a Deus Mas o meu sangue está lá Agora Imaginem Nós chamarmos De filhos De Deus Pessoas Que não Tem Nelas Nada Do pai Os fariseus Insistiam Que eram filhos De Deus E Jesus E vocês São filhos Do diabo Filhos Do diabo Tinha um sujeito Entre nós lá Que vivia No pecado Sem compromisso Nenhum com Deus Um dia Numa ceia Ele chegou Para um outro discípulo Lá E ele disse Daí irmão Tudo bem? Daí o outro Olhou para ele Quem é teu pai? Está me chamando De irmão? Mas quem é teu pai? O cara Nós não podemos nos confundir Quanto ao novo nascimento Em Cristo Jesus Se não Vai encher o salão Vai transbordar pelas janelas Mas Se vocês olharem Se vocês olharem o testemunho Da rua Zusa Já ouviram falar Da rua Zusa? É uma rua lá Não sei onde Chicago Parece Onde ficava gente Do lado de fora Quadra inteira Enchia de gente Era um monte De gente Se entregando Para Cristo E você sabe O que faziam Aqueles irmãos Começaram a fazer Lá dentro Eles começaram A ler atos E orar Ler atos E orar Ler atos E orar Daqui a pouco Tinha mais Tinha mais Tinha mais Tinha sinais Tinha prodígios Tinha um monte de coisa Os testemunhos Impressionantes 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 Um cara estudou Uma língua lá Que não existia mais Na terra Ele estudou Nem sei que língua Foi lá Lá daquelas línguas Lá da Europa Lá E ele soube De tudo aquilo E ele foi lá E ele chegou lá Completamente Cético Incrédulo Só para ver o movimento Só para poder dizer O que que viu Chegou lá Aí vem uma Irmãzinha Daquelas assim Quase analfabetas Sem nada Completamente Sem nenhum Recurso natural Que impressionasse E ela fala E ela fala com ele Naquela língua Que o cara Tinha estudado Não sei quanto Que não existia mais Que estava extinta E ela fala E ela fala com ele E diz para ele Que o Senhor Estava chamando ele Para o arrependimento O cara olhou Como é que essa mulher Sabe Eu levei anos Estudando E ela está falando Aqui Sem sotaque nenhum Está falando Perfeitamente Nasce do Espírito A igreja é isso Nasce do Espírito Tem que ser assim Filipenses capítulo 2 Versículo 13 Quantas e quantas vezes Repetimos isto Deus é quem Efetua em vós Tanto o querer Como o realizar Uma pessoa Querer a Jesus Se uma pessoa Quer Jesus Nós precisamos entender Uma coisa só Se alguém Quer Jesus Gravem bem Isto agora Se alguém Quer Jesus O pai Já chegou Ali Antes Jesus diz em João Ninguém Pode vir a mim Se o pai Não trouxer Mas nós achamos Que nós também Podemos trazer Eu quantas vezes Dou testemunho Ah, esse aí fui eu Que levei a Cristo Fui eu que trouxe para Cristo Esse eu trouxe também Aquele eu trouxe também Estou fazendo um trabalho Que Do pai A noite Vamos falar Claramente Sobre A última Parte do João 1 13 Não é do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas De Deus E aí Nós vamos ver Como é que Se nasce de Deus Amém Eu confesso Que eu achei Que eu ia falar isso Também ainda De manhã Mas Não deu Eu já Terceira ou quarta vez Que venho estar com vocês Aqui Sempre deixo coisa Para depois E vai ficar Coisa para depois Só que depois Eu não volto Com as coisas E daí Vem outras coisas O melhor mesmo É mudar para cá De uma vez E ficar morando aqui Uma alegria No meu coração Começa a orar O Márcio e a Samanta Tem que vir também Vamos orar? Senhor, nós falamos Daquilo que só tu compreende Tudo que estamos falando aqui É porque te aprove Abrir E revelar Eu te dou graças Porque o mistério Que estava oculto Tu nos revelou Eu te dou graças Eu te dou graças, Senhor O que estava oculto Tu nos fez compreender Obrigado por Jesus Cristo Nosso Senhor Obrigado pela vida Que veio dos céus Abra o nosso entendimento Abra o nosso entendimento Nestes dias Para sermos leais a ti Para vermos tu ter uma família De muitos filhos semelhantes a Jesus Nós não queremos que tu seja Tio de creche Nós queremos que tu seja O pai de uma família Tem misericórdia Tem misericórdia de nós Nós não compreendemos isso tudo ainda, Senhor Ainda está longe de nós Mas oramos a ti nesta hora Em nome de Jesus E te pedimos Revela-nos o teu filho Nós precisamos compreender as coisas que dizem a respeito a Jesus Abre os nossos olhos Para ver Jesus Obrigado Obrigado